Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais 2018. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões, então acompanha comigo a leitura. Opção da barra de ferramentas padrão do LibreOffice Writer, versão português, que permite inserir uma nota de rodapé. Olha só, pessoal. Primeiro, é importante aqui pensar no LibreOffice Writer como sendo um editor de textos que trabalha com barras de ferramentas. E essas barras de ferramentas têm vários ícones. E esses ícones realmente estão presentes na barra de ferramentas do LibreOffice Writer. Nós vamos descobrir cada um deles para descobrir a nota de rodapé. Então acompanha primeiro no visual aqui do meu LibreOffice Writer. Eu até vou deslocar um pouquinho mais a imagem dele, fazer um deslocamento um pouquinho mais assim, só para vocês enxergarem aqui os botões relacionados justamente ao que ele pede, que é a história da nota de rodapé. Então acompanha o passo a passo. À medida que eu vou digitando um texto aqui no LibreOffice Writer, eu vou botar aqui um texto com fonte tamanho 30, eu vou digitando esse texto e num determinado momento eu quero inserir uma nota de rodapé nesse ponto e essa nota vai se chamar nota de rodapé porque eu quero inserir ela no fim da página atual. Para isso, aqui na barra de ferramentas do LibreOffice Writer, nós temos um botão que se chama, primeiro aqui, inserir nota de rodapé, que é esse botão que tem uma setinha aqui vermelha apontando para baixo. Quando eu clico no botão inserir nota de rodapé, percebe que ele levou o meu cursor direto lá para a parte inferior desta página, onde agora eu estou digitando a minha nota de rodapé número 1 e lá em cima no texto onde eu inseri essa nota de rodapé apareceu o número 1 de nota de rodapé 1. Aí eu continuo digitando o meu texto, digito, digito e aqui eu quero inserir mais uma nota de rodapé. Novamente eu vou clicar aqui na barra de ferramentas padrão, no botão inserir nota de rodapé e aí ele inseriu a nota de rodapé 2 automaticamente. Percebe que a numeração das notas de rodapé, ela é automática à medida que o usuário vai inserindo e digitando, porque agora eu tenho a minha nota de rodapé 1 e a minha nota de rodapé 2. Perfeito. Existe um outro botão ao lado do botão inserir nota de rodapé, que é aqui uma setinha azul, que esse se chama inserir nota de fim. A diferença é que a nota de fim é inserida no fim do documento, enquanto a nota de rodapé é no fim da página atual, a nota de rodapé é no fim do documento. Exemplo, eu estou digitando o meu texto, aí eu vou para uma outra página, estou na página 2, vou para a página 3 agora. Estou aqui na página 3 e quero inserir uma nota de fim agora. Eu clico aqui no botão inserir nota de fim e a nota de fim é inserida no fim do documento e não inserir no fim da página atual. Percebe que ele abriu uma última página nesse documento para inserção da nota de fim e não inseriu na página atual, que nesse caso era a minha página 3, onde eu estava digitando aqui o documento. Então, a diferença para o botão inserir nota de rodapé, que é esse que tem a setinha vermelha aqui apontando para baixo, é que esse insere uma nota no fim da página atual, como a gente fez ali com nota de rodapé 1 e 2. E esse que tem a setinha azul é o inserir nota de fim, que insere uma nota de fim no fim do documento, como vocês estão enxergando agora. Então, existe de fato uma diferença importante entre esses tipos de botões. Outros botões que a questão sugere, se vocês observarem, aparece esse botão chamado indicador. O botão indicador permite criar indicadores no documento, que depois o usuário pode criar links ou hiperlinks que apontam para esses indicadores. Isso também estava na questão lá. Esse botão aqui é o botão indicador. E esse botão que tem um lapisinho aqui em cima e uma folha em branco ali que vocês estão vendo, esse botão é interessante porque é um botão que permite o usuário, quando ele está disponível, editar o documento, que por padrão o documento, quando é salvo, ele já está em processo de edição. Mas, quando o usuário clica, ele pode editar esse documento. Então, nós temos aqui esse primeiro botão, que era o problema em comparação com o último, porque o primeiro botão sugere inserir nota de fim, e aquele que ele pediu que era inserir nota de rodapé ou da letra D de Dinamarca. Então, aqui, como vimos, o perigo é a confusão entre esse botão da letra A e o da letra D. O da letra A é inserir nota de fim, que insere a nota no fim do documento, e o da letra D, sim, a resposta da questão, que é inserir nota de rodapé, que insere essa nota no fim da página atual. Certo, pessoal? Era isso, então. A gente tem que cuidar muito essa história das notas de rodapé, né? E mais a simbologia dos ícones. Então, falou. Eu espero vocês, claro, na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!